...e cuidados, eu espero então que tudo isso que foi falado aqui sobre o homem seja a realidade na vida dos irmãos e se alguma coisa desse álbum, de tudo que nós lemos aqui não acontece ainda na vida de algum dos irmãos que os irmãos possam estar buscando, buscando força em Deus buscando sabedoria para que possam ser esse homem que nós lemos, descrevemos aqui e que a Bíblia também, como nós vimos alguns textos que foram mencionados que a Bíblia requer, Deus requer que os homens sejam para que nós possamos ter famílias felizes porque onde os homens sabem liderar, onde os homens amam, onde os homens são companheiros nós sabemos que o lar também, a família, é uma família feliz então que Deus possa estar abençoando a vida de cada hora no castigo, tá bem? agora passaremos ao momento do missionário graças a paz igreja hoje nós estamos retornando para falar sobre missões nós fizemos nós fizemos neste março, ano em abril nós fizemos uma caminhada longa nós fomos na América Latina fomos à África fomos à Europa fomos ao Oriente Médio Ásia Ásia e ali nós fomos com a invitação de levar a palavra levar a esperança até que ele venha e agora nós retornamos desta viagem longa ainda como homens batistas não cansados e preparados para envisiarmos uma nova vamos dizer, viagem agora mais perto uma viagem dentro do nosso estado de São Paulo e nesta viagem que nós pretendemos agora é realizar missões estaduais aqui no estado de São Paulo eu não sei se é possível projetar o tema da nossa campanha de missões então está ali percorrer São Paulo por amor dos perdidos esse é o nosso tema eu gostaria que todos os irmãos sentissem comigo percorrer São Paulo por amor aos perdidos esse é o nosso tema e qual é a nossa divisa vamos também juntos falar a divisa que está ali e percorri a Jesus todas as cidades e a aldeias ensinando-nos e na hora de ser e entregando o evangelho do reino e curando todas as eternidades a Deus e a Deus e a Deus e a Deus então meus irmãos nós vamos já início hoje esse trabalho de missões e nós gostaríamos de contar também da mesma forma que fizemos com missões mundiais com a participação de cada um dos nossos grupos para que nós pudéssemos levar esse trabalho a um bom tempo então vejamos que no dia 11 de junho no dia 11 de junho nós estamos colocando que o momento dicionário estará com os homens no dia 18 de junho com as mulheres no dia 25 de junho com os jovens no dia 2 de julho com as crianças no dia 9 de julho com os adolescentes e no dia 16 de julho novamente os homens completando no dia 23 de julho com as mulheres e teremos encerramento no dia 30 de julho então nós precisamos contar com o trabalho desses espaços e nós estaremos aqui para acompanhar essa viagem que nós vamos fazer pelo estado de São Paulo é claro que nós temos um alto que gostaríamos de alcançar como igreja que seria um alto de mil e quinhentos reais nessa campanha mas que seja que é um alto que está no coração de cada um dos irmãos eu gostaria de dizer meus irmãos que quem faz missões não são as juntas missionárias mas as igrejas de forma direta de forma direta ou indiretamente e que o nosso propósito é o avanço do reino de Deus resgatando os perdidos a motivação de Jesus era a compaixão ele é a nossa referência devemos imitar o cumprimento dessa missão nós verificamos que o estado de São Paulo possui cerca de 44 milhões de pessoas de habitantes e esses 44 milhões de habitantes estão distribuídos em 645 cidades 645 municípios e é impressionante que o estado como esse talvez o mais vamos dizer que ele tem mais recursos está mais preparado nesse Brasil temos ainda cerca de 172 municípios onde nós não chegamos lá se no próprio estado nós não chegamos que sabe no Brasil inteiro no norte no nordeste quantos e quantos estão perdidos aguardando a oportunidade de estar conosco então meus irmãos percorrer com Jesus todos os 645 municípios especialmente os 172 onde nós estamos presentes bem como aquelas áreas que podem ser classificadas como áreas envolvidas nas trevas como nós temos áreas no próprio centro de São Paulo matacolais nós queremos consertar a todos irmãos que pudéssemos aqui ter uma sugestão de que todos os dias às 9 horas e 35 da manhã todos nós pudéssemos reservar 5 minutos a morar para que esta viagem que nós vamos empreender na ST-645 seja vitoriosa se não pudermos ser atuado em 35 seja em qualquer horário do dia nós estejamos sempre voltados para esta viagem que nós possamos realmente contribuir com uma oferta especial para desenvolvimento de vários projetos e missões estacionais e que possamos sair e guiados àqueles que o eterno já tem separado a nossa passagem então nós todos estamos convidados a participar desta viagem liguem seu GPS partam o senhor estará com o controle de tudo esperamos que seja uma viagem vitoriosa estamos falando do estado de São Paulo estamos falando de 173 municípios afastados mas não esqueçamos que nas nossas portas tem muitos e muitos que precisam ouvir nesta palavra possam ser salvos possamos levar esperança para nós obrigado eu vou pedir hoje sendo o dia do homem batista eu vou pedir que vai começar aqui a pior informação e a pior informação dessa caminhada que estamos iniciando hoje para que o sucesso seja o que seja o que Deus muito obrigado mais uma vez nós queremos agradecer ao Pai por este momento tão importante do culto que nós destinamos ao Senhor para ouvir o momento missionário ao Pai muito obrigado pela vida do nosso querido irmão que está na direção desse projeto ao Pai que cada um da nossa igreja possamos vestir a camisa de missões e como ele diz que nós possamos estar com o nosso GPS ligado ao Pai na MP645 para que nós possamos a cada dia nos colocar nas suas mãos orantes colocadas ao Pai e para que todos os municípios desse nosso querido Estado possam ser alcançados com a Tua palavra e almas e mais almas ao Pai possam aceitar Jesus como o único suficiente de salvação abençoa Senhor aqueles que dão direção para a junta de missões estaduais como a irmã Marlume pastor Adil seu Pai todos aqueles que estão desenvolvendo esse projeto para que nós possamos ver as cidades alcançadas e como Jesus percorria a cidade e as vias como ver sem rumo sem salvação que nós possamos ver aquelas pessoas que estão ao nosso lar que ainda não tem Cristo não sabermos mas sabermos e sentimos que eles sem Jesus estarão sem salvação e que nós possamos colocar nossas vidas como intermediários orando falando contribuindo para que eles possam vir a ser Jesus como Deus abençoa nossa igreja cada um de nós para que nós possamos sentir a responsabilidade que temos como testemunhas tuas ao Pai para estarmos falando aqueles que ainda não tem Cristo como seu salvador ajuda do Senhor que nós possamos ter esse amor pelo próximo ao Pai e que nós também possamos ver o maior número de pessoas possível naquele dia quando o Senhor nos chamar para falar vim bendito que meu Pai muito obrigado fica conosco continua na direção do culto são essas bênçãos que nós suplicamos e agradecemos de novo Jesus graças a Pai de novo uma alegria para nós que vamos reunir aqui vou estar lendo salmo 5 versículo 1 2 e 3 diz assim dá ouvidos a minhas palavras ao Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti eu larei pela manhã ouvirás a minha voz ao Senhor pela manhã me apresentarei a ti e vigere nosso nosso momento nosso momento de intercessão onde a igreja toda se coloca diante de Deus para estarmos colocando nossos pedidos as nossas necessidades nossos agradecimentos diante de Deus para que toda a igreja possa estar durante semanas se lembrando desse momento e intercedendo que é esse o nosso objetivo então se alguém tem algum tipo de agradecimento algum pedido que queira fazer alguém quer colocar o pedido Pedro pastor Pedro Pedro que era a tia mais alguém irmã Nadia os nossos filhos que são hoje a juventude é algo fácil para o inimigo então nós estamos recebendo mais alguém agradecimento dona Cristiana não é meu irmão Leopoldo Manjeu Titi Lata Obrigado. 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 Que Deus possa dar sustentação a ela, porque sabemos que ela é uma guerreira. Então, vamos orar. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, que nesta noite, oh Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos, Deus, como corpo vivo de Cristo, para junto a Pai estarmos acentuando louvores, dando o nome, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, oh Deus, a cada pedido que aqui foi colocado, a cada agradecimento, e que nós, oh Pai, como igreja, estejamos durante as semanas nos lembrando desse pedido, dessa necessidade, intercedendo, oh Deus, pelas famílias da igreja de Vila Natal, pelas famílias da nossa cidade, do nosso bairro, pela família do nosso estado, oh Deus, principalmente esse mês, onde começamos as missões, oh Deus. Muito obrigado, oh Deus, por cada bíblia que aqui entrou, oh Deus, que o Senhor já tem separado para elas, oh Deus, a Tua Palavra, que será ministrada logo mais, oh Deus, e que possamos sair daqui revestidos, oh Deus, com o Teu Santo Espírito, para enfrentarmos uma semana difícil, uma semana de bom, oh Deus, mas que sabemos que contigo nascemos a vitória. muito obrigado, oh Deus, por tudo que possamos fazer hoje, que seja a palavra glorificada, Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, oh Deus, nós oramos e agradecemos, no nome de Santo e Amado, de Jesus. Amém. É a saída das crianças, agora neste momento, quero chamar a nossa amante e as crianças para que estejam vindo aqui à frente, enquanto elas vêm à frente, só quero dar mais um recadinho que o irmão Daniel pediu, para lembrar os irmãos coristas, que após o culto, fiquem cinco minutinhos aqui, que ele vai ser breve, porque ele não quer perder a surpresa também que temos lá embaixo. Então, os irmãos coristas, rapidamente, assim que terminarmos o culto, venham para este lado que o Daniel vai dar um recadinho, tá bom? Todas as crianças já vieram à frente.